No início de tudo Eram só os tambores anunciar a existência de uma nova tribo Que através de sua arte A mais pura e divina expressão Anunciava a chegada de um novo tempo Tempo de libertação Liberdade para a mente Liberdade para o corpo Liberdade para o espírito Saudações em nome do Todo-Poderoso Luz da criação Jorn! 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 A CIDADE NO BRASIL